Fala pessoal, eu falei que eu ia voltar, eu voltei, a mosqueteira Sabrina Bozzi aqui falando com vocês sobre Grêmio. Porém, quem sou eu? Eu queria aproveitar primeiro e me apresentar para vocês, eu queria pedir a paciência de todos vocês para contar um pouquinho da minha história. A gente se vê muito falar da força que tem Grêmio com o irmão no Rio Grande do Sul e se tem aquilo muito regional, o Grêmio é grande no Rio Grande do Sul e eu quero contar a minha história para vocês para mostrar para vocês que não é bem assim. Existem Grêmistas no mundo inteiro e não são só gaúchos. O Grêmio é muito maior do que vocês possam imaginar. Bora lá, vamos lá, para começar. Antes que vocês tentem descobrir, pelo meu sotaque, vocês não vão conseguir, eu sou mineira, nascida em Minas Gerais, de pais, meu pai é mineiro e minha mãe é paraense. Ah, e aí começou a torcer pelo Grêmio como? Meu pai era cremista? Não, meu pai é flamenguista. Eu comecei a torcer, meu primeiro time foi o Flamengo. Eu fui, eu não tive muita escolha, meu pai me impôs, né? Já começa comprando a camisa do Flamengo e toma, pega a camisa aí. Então, meu primeiro time foi o Flamengo. Porém, depois que eu virei adolescente, que eu fui tendo as minhas próprias convicções, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de música. Então, por ter uma afinidade muito grande com uma banda gaúcha, que vocês devem conhecer, chamada Engenheiros do Havaí, eu comecei a descobrir o Grêmio. E nessa música, Anoiteceu em Porto Alegre, fala que o Grêmio vai ser campeão do mundo. O Grêmio vai ser campeão do mundo. Quem é o Grêmio? Para aquela mineira do interior de Minas, que estava só acostumada a ver os times do Rio e o São Paulo, do Eixo, quem era o Grêmio? E por coincidência, nesse mesmo ano, que era 2007, entregando a minha idade aqui, o Grêmio chega à final da Libertadores da América. E na semifinal, era o jogo contra o Santos, e ali eu parei para prestar atenção. E ali eu falei, opa, vou seguir o meu guru Humberto Gessig e vou contestar meu pai e vou virar gremista. Eu não seguia muito o jogo naquela época. Eu ainda estava muito nova, não tinha essa paixão toda pelo futebol. Mas ali, naquela Libertadores, que o Grêmio era a figura brasileira na final da Libertadores, eu resolvi que eu seria gremista. Naquele momento, eu falei assim, não, vou abandonar o Flamengo e vou torcer para o Grêmio. Ali foi a minha virada de chave. Mas, como eu disse, né, não prestava muita atenção. Daí, quando vem 2017, o Grêmio com aquele time que estava bombando, e a gente ganha a final da Libertadores. Grêmio lá nos Lua fazendo gol até, de qualquer forma, ali eu resolvi que o Grêmio era a minha paixão. Ali eu consegui, eu me envolvi de uma forma que, dali em diante, o Grêmio virou a minha maior paixão. Então, é só para provar para vocês que, quando o Galvão Bueiro falou assim, o Grêmio é o Brasil na Libertadores, eu falei, eu sou brasileira e eu posso ser quem eu quiser. E, de hoje em diante, eu sou somente Grêmio. E aqui está, falando de Grêmio para vocês. Eu vivo o Grêmio hoje. E não ganho nada com isso, não trabalho na mídia, né, não sou repórter. Mas, eu consumo o Grêmio, eu falo do Grêmio, eu vivo o Grêmio, eu torço pelo Grêmio. E, tal, é o Grêmio pelo mundo. Se vocês gostaram da minha história, por favor, né, segue a gente, se inscreve no canal, ative o sininho e dá um like nesse vídeo. E eu vou falar de Grêmio ainda, depois de apresentar para vocês, né?